Nessa quinta-feira, eu fui lá na minha conta no Twitter, tá aqui em cima, arroba Marquezine Thiago, se alguém tiver interesse, me sigam lá, cada vez a gente tem interações mais legais, cada vez a gente traz as participações do pessoal lá do Twitter aqui pro canal. Eu cheguei lá na conta e fiz o seguinte post, fazendo a seguinte pergunta. Se o torcedor do Atlético, ele preferia um jogador expressivo, um jogador de um milhão e meio de salário mensal, não um milhão e meio trazer o jogador, porque aí seria um jogador baratíssimo, mas todo mês você tá pagando ali os vencimentos do atleta em um milhão e meio. E se você me perguntar, pô Tiago, que atletas valem um milhão e meio? Atletas do mais alto nível do futebol brasileiro. Tenho dúvidas se alguns nomes que eu vou citar aqui chegam a um milhão e meio. Tenho dúvidas se um cano chega a um milhão e meio, Tenho dúvida se um Paulinho chega a um milhão e meio. Tenho dúvida se um Hendrik chega a um milhão e meio. Tenho dúvida se um... Enfim, talvez um Arrascaeta chegue, talvez um Pedro chegue, um Dudu chegue, um Hulk chegue, um Soares chegue, mas a gente tá falando dos jogadores mais caros do futebol brasileiro. Aí eu perguntei, botei uma dessas possibilidades, sendo esse jogador de um milhão e meio de reais, e outro um técnico de um milhão e meio de reais. O Abel deve passar de um milhão e meio de reais, o Tite deve passar de um milhão e meio de reais, de resto eu acho que ninguém passa de um milhão e meio de reais. E foi uma surpresa as respostas, assim. Eu até imaginaria que a opção do treinador, ele poderia ganhar. Mas foi uma verdadeira goleada, assim. A torcida do Atlético, ela optou, a sua grande maioria, que ela preferia um treinador expressivo. Que ela preferia um treinador de um milhão e meio de reais. E eu fiquei pensando, né? Como chegou numa discrepância tão grande? Porque outra opção também era boa. Você ter um jogador que decide, você ter um jogador que dentro de campo, ele é desequilibrante, eu não venho me falar, ah, mas um jogador de um milhão e meio, ele precisa de um técnico pra render. O Hulk é treinado pelo Filipão. Então, assim, eu acho que isso mostra bastante coisa. Quantos jogos o Flamengo ganhou na bagunça que era o time do Sampaoli, a partir da capacidade técnica dos jogadores. Mas eu fiquei pensando, e a impressão que dá que o torcedor do Atlético, ele quer viver algo que ele nunca viveu. E ele não tá errado. Ele tá certíssimo. Eu não tô falando isso em tom de crítica, eu tô falando isso, não sei se em tom de elogio também, mas em um tom de compreensão, de um tom de entendimento. E nas últimas temporadas, o torcedor do Atlético, ele sentiu o gostinho do reforço de peso. Eu acho que, de alguma maneira, o Fernandinho, ele é um cara que trouxe esse gostinho pro torcedor do Atlético. Eu acho que, de alguma maneira, o Marlos foi um cara que trouxe esse gostinho pro torcedor do Atlético. Eu acho que, de alguma maneira, o próprio Canobio, o próprio Vitor Roque, foram jogadores que, pô, não era aquele peso, mas um jogador com mais peso que o torcedor do Atlético, ele tava acostumado. O torcedor do Atlético, ele quer viver a sensação, e ele entende que o clube também está no momento de vivenciar essa sensação junto a ele, que é ter um grande treinador. O Atlético, ele já teve treinadores brilhantes, ou em momentos brilhantes, mas treinadores que receberam a oportunidade da vida deles no Atlético. O Atlético nunca teve aquele cara acima da média, tanto que, até hoje se fala que um dos maiores salários da história do clube que foi pago por um treinador foi do Renato Gaúcho. E o Renato, naquele momento, era um técnico de muito menos nome e valor do que é hoje. Então, a impressão que dá é que, primeiro, o torcedor do Atlético, ele entendeu a necessidade de um treinador. Talvez esse entendimento tenha sido na frente da diretoria do clube. E é até meio doido falar isso, mas a impressão que dá é essa. Que o torcedor do Atlético, ele sabe que, para os próximos passos que o clube precisa dar, ele depende de um treinador. De um grande treinador. E o clube, ele ainda, aparentemente, age de maneira um pouco mais cautelosa. Para simplificar mais, eu acho que o torcedor do Atlético, se ele tivesse papel e caneta na mão, ele não pensaria duas vezes antes de trazer um treinador de um milhão e meio de reais. Entende? Mais ou menos o que eu quis dizer. Acho que agora eu consegui ser um pouco mais claro. Ah, Thiago, mas é uma possibilidade? É uma realidade? Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, não. Mas eu acho que esse tipo de recado que a torcida do Atlético deixa é um comunicado muito claro para a diretoria do clube que fala o seguinte. Cara, é o centenário do clube. É uma data que a gente esperou muito. É uma data que a maioria das promessas que fizeram para o torcedor do Atlético não vão ser cumpridas. Já é um centenário frustrado, de certa maneira. Principalmente na perspectiva do grande sonho do torcedor do Atlético, que é a Libertadores. dá um grande presente para esse torcedor. Traz esse torcedor para perto. E o presente que o torcedor do Atlético quer é um grande treinador e ele está no direito. O torcedor do Atlético está traumatizado com jovens apostas. O torcedor do Atlético ele não aguenta mais. Então, assim, a gente não tem nenhuma garantia se a gente contratar um treinador de um milhão e meio de reais. Seja o Sampaoli, seja o Crespo, seja quem for. Essa garantia ela não existe. Mas eu acho que mais do que uma garantia do que vai botar a gente numa briga por título, é uma garantia que a gente está olhando com carinho o torcedor do Atlético. É uma garantia que a gente está entendendo o povo que é o torcedor do clube Atlético Paranense que é o maior patrimônio desse clube. E eu acho que essa demonstração de, cara, eu estou sendo ouvido, eu estou sendo visto, vai de alguma maneira aproximar o torcedor do estádio. Mesmo sem libertadores, o Atlético vai precisar do seu torcedor em 2024. Não que o torcedor não tenha acompanhado em 2023, mas em algum momento você teve uma desconexão ali, né? Principalmente pela expectativa de demissão do West e o Atlético batendo o pé não, vai ficar. Ali eu acho que aconteceu uma ruptura séria. Tem até um vídeo meu e todo mundo sabe que eu não sou esse crítico absurdo ao Wesley Carvalho, mas tem até um vídeo meu falando, trazer o Thiago Nunes hoje é, de alguma maneira, trazer o torcedor para mais perto do clube e isso é muito importante. Muito importante, muito importante mesmo. O Atlético precisa de muita coisa para 2024. o Atlético hoje não tem treinador, o Atlético precisa pelo menos de 6, 7 reforços, pelo menos, o Atlético ele precisa de um diretor técnico, o Atlético precisa de um CEO geral, o Atlético ele precisa botar ordem na casa, parece que muito por escolhas do próprio Atlético, o Atlético foi o grande inimigo do próprio Atlético em muitos pontos, o Atlético ele perdeu que acabaram voltando contra si e a gente termina a temporada dessa forma, a gente termina a temporada abarrotados de problemas e com pouquíssimas respostas, com pouquíssimas soluções, com pouquíssima perspectiva, apesar de ter um grupo talentoso que claramente dá para perceber o futuro desse grupo. Então assim, eu se eu sou diretor do Atlético eu trago esse cara de peso. Eu vou botar aí na tela Abel Ferreira, Sampaoli, Renato, não sei o que eu vou botar na tela. Mas eu acho que o Atlético quer ser representado por um profissional nesse nível. Eu acho que ele quer ser representado por um profissional desse tamanho, desse calibre e eu acho que ele está totalmente no direito dele. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis e que a diretoria do Atlético veja esse vídeo e cogite. E só para vocês não acharem que eu sou maluco, nos últimos dias eu falei de Rúlio Vácari do Defensa e Justiça, eu falei de Eduardo Domingues do Estudiantes, é porque era uma avaliação minha eu não acho que esses nomes seriam nomes ruins, mas é uma avaliação só minha. Eu estou falando aqui de algo maior, estou falando de algo que é um desejo da torcida do Atlético. Não é que todos os desejos da torcida do Atlético devam ser atendidos, mas quando é quase que uma dívida histórica do clube com esse torcedor de nunca ter na história do clube ter dado a esse treinador de mais peso, não tem muito o que falar. Torcedor está na razão. Em muitos momentos o torcedor vai estar sim na razão e outros vai falar o lado mais passional, mas nesse ele está e muito com a razão. Tamo junto, é nóis, forte abraço, valeu! Tchau! Tchau!